Fala galera, beleza? Aqui tá falando CBP e hoje eu tô com mais um vídeo pra vocês, dessa vez eu tô aqui um vídeo pra vocês pra mostrar de como instalar o mod ReminiMap, primeiro vocês vão lá no Google, escrevem baixar, peraí galera, baixar, ReminiMap 1.2.5 e vocês vão nesse site aqui que aparece logo primeiro, então clique eu também vou baixar, porque eu já não tenho ele, acho eu que eu não tenho ele, eu não tenho ele, vai pra baixo, aqui ó, aí vocês vão pra baixo, no máximo, vai tá, download ReminiMap mod for Minecraft 1.2.5, né, vocês cliquem esperar ele carregar, ele vai direto pro AdFly, vocês vão esperar 5 segundos mesmo, 5 segundos no mínimo, aí vocês vão dar, fechar propaganda vocês derem, peraí, o meu baixão, ele vai parcelir nessa barrinha aqui, pro meu Chrome, né, bom, aí vocês vão aqui, ó, vou dar um, um abrir aí vocês vão aqui, ó, vocês vão clicar aqui no menu, no iniciar, eu vou escrever aqui nessa barrinha, a porcentagem, o pp data, porcentagem, eu vou na ponto Minecraft vão abrir a pasta que fala Bini, e vão ler Minecraft, vocês vão escutar com o jar, vocês cliquem, como escutar com o jar, não galera, como escutar com o WeHare, vocês apertam o pedal direito, e vão dar um abrir com, em WeHare ArcSaver, agora vocês já podem fechar essa pasta, assim, vocês só precisam ter essa e essa aqui instalado, vocês vão, se vocês tiverem a meta é inf, eu conselho vocês a eliminarem ela, mas no caso eu não tenho, vocês vão aqui, ó, e vão pegar todos os ficheiros, mas o Minecraft não pode estar, vocês vão pegar todos os ficheiros aqui, e colocar lá pro lado, aí vocês dão ok, aí, eu vou estar mostrando aqui pra vocês também, o Minecraft funcionando, o rim de mapa funcionando, aqui, e vamos esperar, esperar galera, e eles escutarem, nossa galera, olha, já viu, ó, olha, vocês vão dar no tor game, esperar um pouquinho, E aí vocês vão aqui ó no caso vocês podem jogar em um jogador mas eu vou jogar em Multiplayer Galera quando vocês forem lá opa e tá aqui galera o vosso mapa o vosso reminimap é isso mesmo galera no caso meu não vai tá assim o nosso não vai tá assim porque eu tô usando o meu cantar como vocês sabem dá muito leg mas ele é muito legal galera então se vocês apertarem você ele vai você vai marcar onde querem ficar a nossa casa assim ó e bom galera esse olha aí João e bom galera esse vídeo foi que vai terminar por aqui falou galera que fala fala deus pro YouTube João Adeus galerinha do YouTube e falou